Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, uma onda de redução de limite em massa. A galera aí reclamando referente ao C6 Bank pelas reduções que vem acontecendo, o pessoal aí está desesperado com o C6 Bank devido a essa queda de limite dos clientes aí. É sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Vários membros do canal e inscritos do canal mandando mensagem para a gente, como por exemplo nosso amigo Nivaldo, que hoje teve o limite de C6 Bank Carbon reduzido de 20 mil para 1750, tinha um plástico com esse mesmo limite, fiz upgrade, um ano de gratuidade e continuei usando, dois meses depois fazem isso. Achei um absurdo, há três dias troquei meus produtos, átomos por dinheiro, deu a entender que eles não querem que eu consiga juntar muitos pontos para trocar. Ou foi apenas uma coincidência? Sacanagem, né? Outros membros do canal também questionaram referente à redução de limite, que caiu de 50 para 12, 15 e por aí vai. Pois bem, como vocês sabem, não estamos vivendo um momento legal para a área financeira do crédito, onde todos sabem a alta da inadimplência que vem afetando todos os setores, e também as grandes instituições financeiras, como por exemplo, no nosso blog, nós postamos esta matéria, formando o referente à alta da inadimplência. E aí o que acontece? O banco, geralmente, eles criam aí uma situação onde nós temos que reduzir limites para evitar que aconteça maior, uma alta referente à inadimplência. Então cada banco vem fazendo a sua triagem. Por exemplo, a financeira, no caso o Trig, vem reduzindo geral a galera. O que eu mais estou ouvindo essa semana e a outra foi referente ao Trig reduzindo o limite. Quando foi agora, o C6 Bank também entrou na onda aqui no canal de redução de limites. Estamos fazendo uma enquete perguntando para o pessoal quem teve redução de limite do C6 Bank. E durante a live de hoje, nós iremos mostrar a enquete para vocês, a referente à quantidade de pessoas que tiveram redução de limite. Isso eu estou mostrando apenas para membros. Se eu abro isso perante ao mercado, seria realmente muito maior a pesquisa. Mas vem acontecendo isso baseado à referência da alta inadimplência. A provisão de devedores duvidosos cresceram muito. Agora, não também estou justificando a fórmula que o C6 Bank vem fazendo. Por exemplo, no caso do nosso amigo aqui, 1.700 de limite. Primeiro eu te dou um agrado de 50 mil para, por exemplo, mil. Tiro você de 100 mil e te jogo para 2 mil. Isso é um absurdo. Então a pessoa está se programando para poder comprar um produto ao final de ano. Acontece isso. E a gente sabe que a dor de cabeça para fazer com que o limite volte é grande. Você vai ter o estresse de pegar o telefone, escrever, denunciar no Banco Central, consumidor.gov e por aí vai. Então, se estivesse tudo perfeito, andando tudo certinho, talvez isso não aconteceria. Mas vem acontecendo isso devido à situação do mercado. E não é só o C6 Bank, não é a Trig. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eu tive redução no cheque especial para a Caixa. Então eu mandei para o meu gerente e falei, olha a mensagem que eu recebi da Caixa. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. Então, tá geral. Agora, logicamente, aparece mais aqueles bancos que estão na nossa boca. O C6 Bank é um banco que está crescendo demais. Trig vem criando abertura de novas solicitações de crédito demais. Então, quando a gente vê uma redução de limite, como vem acontecendo do C6 Bank, do Trig e de outras instituições financeiras, logicamente que aquela que nós temos o maior fervor em comunicar junto à conta digital, logicamente que ela vai ser a mais afetada. Então, você observa aí que todo mundo falando, C6 Bank reduzindo limite. C6 Bank reduzindo limite. Trig reduzindo limite. Por quê? Devido a essas ondas altas de inadimplência. Se vocês assistirem essa matéria do nosso blog, AltaRendaBlog.com.br, vocês vão ver aí destrinchada a matéria para vocês que a Serasa publicou. Então, é muito importante que vocês também conheçam essas informações aqui. Tá bom? Pessoal, eu vou estar aí para vocês. Mais uma informação referente ao C6 Bank. Reduzindo limite em massa. Aqui no nosso canal de cartões de crédito e alta renda. Vamos para os abraços, então? Denilson Silva, um grande abraço. Leal Tubi, um grande abraço. Jorge Costa, um grande abraço. Valsemi Pereira, um grande abraço. Marcos Vinícius, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.